Você deve cumprir com todas as obrigações terrestres Isto é, se você quiser evoluir, você não pode sair da Matrix Não pode fugir para o meio do mato Sair da sociedade, largar tudo Não cumprir com as suas obrigações e responsabilidades Ir lá para o alto do Himalaia e largar tudo para trás E deixar as pessoas com problemas que estavam sob sua responsabilidade Só existe possibilidade de evolução e iluminação quando se está aterrado completamente Se não está completamente imerso no planeta, não há possibilidade de iluminação Não há possibilidade de evoluir, não há possibilidade de evoluir, não há possibilidade de evoluir